Doutora Maguili Esta é a garagem da Doutora Maguili. Está muito quente lá fora. Até o Randy está se escondendo na sombra. A Doutora Maguili também está sentada à sombra. E está sonhando com um sorvete. E lá vem um caminhão de sorvete. Olá, caminhão! Você tem sorvete pra mim? Vamos ver o que tem aí. Oh! Uma poça debaixo do caminhão. O que será? Ah! É sorvete derretido. A geladeira quebrou. Venha pra garagem imediatamente, caminhão. Nós vamos consertar você. Onde fica a geladeira? E como ela funciona? Vamos descobrir juntos. Dentro da geladeira, há um tubo especial. Um evaporador. Dentro dele, há um gás. O gás absorve o calor e fica gelado na geladeira. O compressor joga o gás pra dentro de um tubo, chamado de condensador. O gás esfria lá embaixo. E transfere o calor para o ambiente, se tornando líquido. Em seguida, ele entra no tubo capilar e se transforma novamente em gás, tirando todo o calor da geladeira. Assim que a temperatura cai para o nível desejado, o termômetro desliga o compressor e o gás para de circular. É assim que funcionam as geladeiras. Mas nesta geladeira, algo está quebrado. Tem gás. O compressor funciona. Então, o que há de errado? Por que o ar não está frio? Ah, já sei. E se o termômetro estiver quebrado? Exatamente. Não mostra a temperatura correta. Então, não liga o compressor. O termômetro precisa ser trocado. De onde podemos pegar um? De uma TV antiga? De uma geladeira velha? Ou de uma máquina de lavar? Sim, claro! De uma geladeira! Andy traz uma velha geladeira quebrada. Vamos ver onde fica a parte que precisamos? Encontrei! Este é um termômetro. Vamos substituir o termômetro quebrado por este. Pronto! Agora, o termômetro mostra a temperatura correta e liga o compressor. O gás começa a se mover ao longo dos tubos. E a geladeira fica fria novamente. O caminhão já pode ir buscar novos sorvetes. O último sorvete, que não derreteu, é pra você, doutora Maguili. Obrigada, caminhão de sorvete! Até a próxima! Até a próxima!